Você tá ouvindo isso, você tá ouvindo, então você vai trazer a consciência, opa, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, porque não existe mais do que uma astre, não existe mais que um Sérgio, não existe mais que uma Vera, não existe mais que uma Carmen, nós somos únicos, e eu tenho uma coisa pra mim, Sérgio, que nós precisamos ter, ouvintes, nós precisamos ter amor próprio, se eu não me amar, se eu não querer o melhor, quem vai querer? Então é uma questão de consciência a gente procurar trazer isso da melhor forma possível, ter este cuidado e começando principalmente com o nosso café, que é fundamental, um café legal, um dia legal, um café que foi pulado, pode ter certeza que vai chegar a noite igual essa minha cliente, ah, se eu tenho vontade de comer a parede, eu tenho vontade de comer um boi por uma perna, eu tenho vontade de comer tudo pela frente, porque o nosso sono e o nosso dia começa pela manhã, então a gente precisa ter esse velo, precisa ter esse cuidado. Legenda Adriana Zanotto